Eu queria saber qual o motivo que você está ocupando o colégio Anitta Canetti hoje? Hoje? Inicialmente, pela carteira sim, porque eu trabalho, eu tenho uma vida lá fora, eu não posso me dedicar totalmente ao colégio, tanto que às vezes eu preciso sair mais cedo, porque eu estou extremamente cansado, mas eu não penso só em mim, eu penso em meus filhos. Pô, como que vai ser daqui pra frente? Eu estou saindo do colégio em dois anos, eu simplesmente não me preocuparia com isso, mas aí eu parei e pensei, com meus sobrinhos que logo vão entrar no colégio, meus filhos, como que vai ser, eles vão passar por isso, lutando por algo que eles já perderam, coisa que eu poderia ter lutado junto com outras pessoas e simplesmente deixei de lado. Então, inicialmente, eu quero estar aqui pra lutar, pra ter algo que dizer pra vocês, eu lutei por vocês, eu fiz o futuro pra vocês, agora lute por mim, lute por um futuro próprio. E somente é isso, porque eu estou aqui hoje. Você é muito? Isso mesmo. É isso aí.